Com discursos bem encenados, Hitler tinha a capacidade de influenciar multidões. Levantando a voz, ele fazia pronunciamentos inflamados, tanto para incitar quanto para intimidar, sempre com um jeito dramático de falar, se expressando também com gestos estudados, ensaiados. Tudo muito bem analisado, cada palavra, cada detalhe para aperfeiçoar o carisma e a retórica habilidosa do Führer e cativar as multidões. O próprio Hitler afirmou que era consciente de que não tinha ninguém igual a ele na arte de influenciar as massas. E a chegada ao poder foi possível em parte por uma campanha de propaganda sem precedentes. Olá amigos da história, tudo isso foi registrado em centenas, talvez milhares de gravações em áudio e vídeo. Mas o que poucos já ouviram é como era a voz normal do Hitler, a do dia a dia, não a dos discursos, mas a das conversas com os companheiros do partido nazista, por exemplo, ou com os generais e até mesmo com a companheira dele, a Eva Braun. E dá para entender porquê. Se a imagem de Adolf Hitler era toda fabricada antes de ser apresentada ao povo alemão, Certas poses e até mesmo a escolha do vestuário podiam determinar se uma fotografia seria banida, como essas, por exemplo, consideradas por ele mesmo não muito dignas de um líder. A linguagem corporal, a modulação da voz, tudo devia ser examinado anteriormente para ver se eram imponentes o suficiente. Hitler tinha controle total sobre o que podia ou não ser publicado para não deixar vazar declarações comprometedoras para nunca ser pego desprevenido. E funcionou bem até o dia 4 de junho de 1942, quando Hitler fez uma visita de última hora ao comandante em chefe da Finlândia, Karl Gustav Emil Mannheim, que fazia aniversário de 75 anos naquela data. Esse militar estava pressionado entre o líder nazista e Josef Stalin, e já havia comandado as forças finlandesas contra a União Soviética na chamada Guerra de Inverno, dois anos antes. Só que a Finlândia também tinha apenas uma aliança parcial com a Alemanha, mas o Führer estava ali para reafirmar o apoio de Mannheim. Para evitar que a presença de Hitler parecesse uma visita oficial de Estado, o encontro foi realizado dentro de um trem em Imatrá, no sul da Finlândia. Um engenheiro de som chamado Thor Damen, que trabalhava na rádio finlandesa, a estação de transmissão nacional do país, deveria gravar o discurso de Hitler dando os parabéns e depois a resposta do aniversariante, o Mannheim, no vagão de trem. Mas depois dos pronunciamentos, os chefes militares e as comitivas foram almoçar num vagão bem ao lado. E sem que ninguém soubesse, a conversa particular, franca e desprotegida, também acabou sendo gravada, por meio de um microfone escondido pelo técnico de som. Foram cinco minutos do discurso oficial, seguidos por onze minutos de diálogo, em que é possível ouvir a voz de Hitler falando naturalmente, e registrada assim pela primeira vez. A conversa foi principalmente sobre o esforço de guerra dos países do eixo, e sobre o resultado da Operação Barbarossa, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, a partir de junho de 1941, Hitler confessou que não fazia ideia do grande poderio militar dos soviéticos. Foi pego de surpresa. Então, o assunto girou em torno de dois temas principais, os armamentos e o inverno russo. As legendas estão em português, com algumas palavras alemãs em destaque. Uma grande dificuldade, talvez a maior parte, a maior parte, a maior parte, de um todo mundo que pudesse verá-se mesmo. Eles não sabiam isso mesmo, nem exatamente exatamente, como incêndo esse Estado era. Mas nós não sabíamos isso no Winterkrieg. Nós não sabíamos isso no Winterkrieg. hätten wir das nicht geahm. Natürlich, hatten wir da Eidung, dass Sie gut gerüstet waren, aber so wie Sie im Wirkwicht! Und jetzt ist ihr gar kein Zweifel, was Sie hatten in Ihrem Schil! Sie haben nie ungeheuerste Rüstung, die menschendenkbar ist. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit... Se eu dizer, que um Estado pode ser um 35.000 Tanks, pode ser um 35.000 Tanks, 35.000 Panzer. Nós temos uma época de 34.000 Panzer. Se eu dizer, que um General de mim, que um Estado pode ser um 35.000 Panzer, que um Estado pode ser um 35.000 Panzer, que um Estado pode ser um 35.000 Panzer. Hitler prosseguiu falando sobre uma fábrica na União Soviética fechada pelos nazistas. Nós temos uma fábrica, apenas uma da Kramarowskaia, por exemplo. Isso foi há dois anos, mas eles não tinham ideia. Hoje tem uma fábrica que, na primeira parte, há cerca de 30.000 e, em total, há cerca de 60.000 trabalhadores. Uma única fábrica. Nós temos uma fábrica gigante. Há um trabalho que, por exemplo, substituirão... Hitler tentou persuadir os finlandeses a lançarem ofensivas militares contra a União Soviética. Ele explicou que os Panzers alemães e a Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha, não estavam preparadas para lutar no rigoroso inverno russo. Mas disse também que, mesmo que soubesse da capacidade militar e industrial, da enorme força de trabalho centralizada dos soviéticos e do potencial de produção, ele teria invadido de qualquer maneira. Mesmo com o Pacto de Não Agressão, no inverno de 1939 e 1940, segundo Hitler, ficou claro que haveria guerra entre eles. E só sabia que não poderia lutar contra os soviéticos e os aliados ocidentais em uma guerra de duas frentes, pois isso teria esmagado a Alemanha nazista. Eles já estavam em guerra com o Império Britânico, a Iugoslávia e a Grécia. A Polônia e a França e grande parte da Europa Ocidental já haviam caído. Mas governos no exílio juntavam seus esforços aliados contra as potências do eixo. Eu disse antes do secretário, eu disse antes do presidente. Eu havia isso antes, se não tinha acreditado, era muito difícil ser feliz, mas eu não tinha acreditado. Mas eu tinha acreditado de conciliante, porque não tinha qualquer outro possível. Eu estava me já já claro, já foi naquela época, que a gente já tinha apenas o que a gente tinha. Eu tinha apenas o albador do Kimi, porque o dois-proven-Krieg, que era o primeiro-proven-Krieg, que era também o que era. Eu já sei hoje melhor, como o que eu era antes, que era o que era. E que era só o que era. Eu queria no final do Herbst 1939, eu queria no final do West-Level-Zug do que fazer. E apenas esse daúrndo, péssimo, 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 péssimo. Outros assuntos tratados foram as derrotas sofridas pela Itália de Mussolini na África, na Iugoslávia e na Albânia. Os italianos eram aliados dos alemães, formando uma das três potências do eixo, que incluía também o Japão. Então, parte das forças alemãs foram forçadas a desviar da invasão a União Soviética, para, em vez disso, resgatar tropas italianas sendo repelidas pelos gregos. Três divisões inteiras foram enviadas para reforçar os italianos, em vez de invadir a Rússia. Três divisões de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia. Três divisões de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia. Três divisões de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia, em vez de invadir a Rússia. Somente 11 minutos depois do início da conversa particular que estava sendo gravada no vagão ao lado, os guarda-costas da SS perceberam o que ocorria e sinalizaram para Thor Damen parar imediatamente. É o que explica o final abrupto no meio de uma frase, onde Hitler descrevia um diálogo que ele teve com Vyacheslav Molotov, então ministro das Relações Exteriores da União Soviética. O Führer acreditava que os soviéticos tinham seus próprios projetos para governar toda a Europa, e que ele tinha que lançar uma operação para impedir que os campos de petróleo na Romênia fossem capturados. Os guardas da SS, A SS, surpreendentemente, não confiscaram a gravação, talvez para evitar um incidente diplomático, mas ordenaram que a rádio finlandesa destruísse a fita, o que foi prometido, mas não foi cumprido. Em 1957, o material ressurgiu e foi revelado. Existem hoje duas cópias guardadas. É a única gravação conhecida de Adolf Hitler falando sem levantar a voz, num tom baixo, calmo, quase relaxado. Mesmo assim, a visita em si não rendeu o resultado que ele esperava. Na reunião secreta, Mannheim percebeu que a posição de Hitler estava enfraquecendo, e não agiria mais como subordinado a ele durante o período da Segunda Guerra Mundial. Espero que tenha gostado deste vídeo, deixe um like para apoiar este trabalho, se inscreva no canal e até a próxima com uma história a mais.